Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo de Attack on Titan, temporada final. Nomes enganosos, porque é a temporada final, mas não vai encerrar o anime. Aí vai ter uma parte 2, um filme, uma trilogia, eu não sei, ninguém sabe, na verdade, é o grande mistério da coisa toda. O que é que vão anunciar quando chegar no episódio 16, no final dele, na verdade? Porque não vão adaptar todo o mangá. Bom, de qualquer forma, eu quero muito perguntar um negócio. Fãs do Eren, como é que vocês vão? E aí, vocês ainda gostam do Eren? São fãzões dele e tal? Acharam legal o que ele falou pra Mikasa? Eu tô a temporada inteira querendo fazer essa pergunta, então, me deem licença. E aí, respondam nos comentários aqui, por favor. De qualquer forma, teve a cena aí com certeza que deve ter deixado um bando de gente que já não gosta do Eren, tipo eu. Mais furioso ainda com ele. Tá, eu já tinha lido no mangá, eu já esperava. Mas a questão é que quando eu li essa parte do mangá, eu que já não era muito fã do Eren, fiquei... Ah, meu Deus! É. Foi. Foi triste. Mas outro destaque aí, com certeza, foi o Levi humilhando o Zack. O Zack, inclusive, ele não acreditando. Como, como você conseguiu ficar muito engraçado essa cena? E bom, quem puder, vire membro, você apoia mais ainda o canal e ganha mais de 300 vídeos extras. E só tá aumentando. E ganha guias, top de anime, mangá, recomendações, tem vídeo pra caramba de tudo que é coisa. Tem análise técnica, tem vídeos com conteúdo mais pesado, já que os vídeos dos membros não são monetizados, então me dá mais liberdade. De qualquer forma, você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana. Onde eu comento aí tudo que eu tô acompanhando da temporada. E bom, esses dois últimos episódios, aí sim, teve cenas marcantes. Vocês sabem que eu adoro comentar elas. Tinha um quadro aqui no canal disso toda semana. Eu pegava os animais que eu tô assistindo lá e botava cinco cenas marcantes ali, acho que mais me marcaram na semana. Ô, Mar, por que parou? Strikes. Toda hora meu vídeo era desmonetizado, eu levava strikes. A experiência não foi muito boa, acreditem. Ah, sim. Fora o... Ah, você me deu spoiler! Sim, toda hora tinha isso. Toda semana. Eu tinha que fazer um título que fosse um título interessante, mas ao menos tempo não spoilersse ninguém de nada. Entenderam? Era um pé no saco fazer esse quadro. Bom, de qualquer forma, essa semana aí foi bem interessante já estar com o Titan. Então, semana passada, na verdade, já tinha tido essa parte aí, mas cortaram no meio o episódio porque teve um negócio do terremoto lá no Japão. Então, o episódio não saiu completo. Essa semana já saiu os dois completos aí, mas não necessariamente vai ser novidade porque muita gente viu o episódio picotado mesmo sem estar inteiro na semana passada. Mas a questão aí é que o Eren tem um bate-papo aí com a Mikasa. Esse aí é basicamente o público. Sim, ele representou perfeitamente o público. É o que o público tá querendo fazer com o Eren. Meter pancada nele. Filho da mãe! A garota lá. O gado dele a série inteira. E ele faz isso? Alguns fãbóis do Eren vão argumentar e me pô, Marco. Mas na verdade ele fez isso pra libertar ela. Porque ela tava presa aí. Então ele jogou na cara dela aquilo ali e fez aquela forma cruel pra libertar ela. Tem outras formas, né? Formas muito mais gentis também de fazer. Então esse argumento aí é péssimo. Porque a forma que ele faz é pra machucar mesmo. Então, que filho da mãe. Na época eu ainda achava que tinha chance e tal. Dos dois terminarem juntos o seu romancezinho entre os dois. E a partir desse momento aí eu... Não! 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 O Eren não merece ela. Por favor, fique com outra pessoa, Mikasa. Seja feliz com outra pessoa. Porque ele não te merece. Não. Então, inclusive... Alguns vão fazer comentários engraçados agora sobre o mangá. Cuidado com os comentários. Cuidado! Sim. Eu sei os spoilers do mangá. Inclusive eles desanimam um pouco a comentar sobre a série. Por quê? Mas eu tô gostando muito daquele final. É. Final School 10. Tô curioso aí pro último capítulo. Porque teve só até o penúltimo. Até agora. Mas... Caramba! O penúltimo e o antepenúltimo tiveram coisas meio... Ok, eu vou acabar transformando isso num vídeo de spoilers. É melhor parar por aqui. Mas a questão aí que eu desanimei um pouco com a série. Por causa daquele final. Que eu não tô achando tão legal a direção que tá indo, não. De qualquer forma, voltando aqui pro anime. É legal que, no caso, quem tá me perguntando e tal. Pô, Marcos, você não falou do mangá? Acabei de falar agora. Eu tô esperando o último capítulo. Aí eu falo do final, realmente. Já tá contado pra todo mundo. Mas quem tá perguntando agora recebeu uma palhinha. Bom, o Ellen fez isso tudo aí. E alguns vão cogitar que isso aí tudo, na verdade, foi uma armação dele e tal. Pra ele libertar a Mikasa. Ele não sente realmente aquilo. Ele não odeia ela. E outros aí tão possessos. Porque ele falou um negócio desse pra Mikasa. Fez ela chorar. Depois de tudo que a garota fez por ele. Pelo amor de Deus. Mas sim, o que ele falou lá. De que desde que ele deu um comando pra ela. Ela virou, basicamente, uma guarda-costas dele. No caso, como se o cérebro dela obrigasse ela a isso. Realmente dá a impressão. Inclusive, numa cena lá. Essa cena. Ela defende ele no automático. Depois de tudo que ele já falou pra ela. Então, essa parte do que ele falou faz sentido. Mas dele odiar ela e tal. Ter nojo dela. Eu, que isso? Você fica meio... Pra que isso? Então, é uma cena aí que realmente marca. Em mangá eu tava curioso. No caso, como ia abordar aí a cena. E foi mais impactante, até eu diria, do que no mangá animado. E deve ter gente ainda defendendo o Eren. Outros agora que tão furiosos com o Eren. Vai variar aí. A questão é a discussão. Não necessariamente quem tá certo e quem tá errado. No meu caso, por exemplo, eu já não gostava do Eren muito antes disso. Então, isso aí só ajudou. Aí eu detesto ele mais ainda. Mas, bom, outra parte bem marcante desse episódio é com o Levi. No caso, aquele vinho que eles passaram por um bando de pessoas. Na verdade, tinha o fluido da espinha lá do Zack. Então, quando ele deu um berro lá, transformou todo mundo. Tinha bebido aquele vinho. O que deixa o Levi numa situação bem complicada. O esquadrão dele lá. Ele vai ter que matar todos eles. No caso, pra poder seguir em frente lá e ir atrás do Zack. Então, exatamente o que ele fez. Porque corta a cena, nem mostra ele fazendo nada. Vai dizer que a animação ficou bem... Normalmente. É uma cena climática. Eu pensei que, no casinho em BX, chamar quem sabe aquele animador top. Que animava várias cenas do Levi. Nas temporadas anteriores aí. No caso, no Studio WIT. Pensei que iam chamar ele, pelo menos, pra essa parte. Que é uma cena super climática aí do Levi. Mas, não. Então, a cena, tipo... Não é totalmente estática. De quase estático. Mas, totalmente fraca, né? Eu acho que... Quase a gente comparar as cenas que tinha do Levi aí. No caso, com o 3D Gear. Nas temporadas anteriores. Eu acho que tinha expectativa até também. Igual a mim. Que iam tentar fazer algo parecido aí. Pelo menos nessa parte. Que é... No caso, um clímax bacana dele. Mas, não. A cena ficou... Sabe aquela cena que dá pra levar? De um anime comum? Não teve nada demais aí na cena dele. Contra o Zack. Mas, bom. Ele vai atrás do Zack lá. A cena é engraçada até, como eu falei. Porque o Zack, pelo amor de Deus. Calma e tal. Ele não acreditando que ele vai conseguir sair da situação. Ele armou lá pra ele. E, bom. Ele arregaça o Zack. Imagens falam melhor do que palavras, com certeza, nesse caso. E, bom. Um espanto da pessoa fala. Max, você vai ter de monetizado. Toda vez que eu mostro uma imagem pesada de Gord. Talgo parecido. Alguém fala. Aí, o vídeo foi desmonetizado nessa cena. O YouTube, não liga pra isso. Eu já fiz um vídeo falando disso. Como o YouTube não faz sentido pra mim? Eu posso botar tripas. Já na 4 na tela. O YouTube não tá nem aí. O problema do YouTube é com biquínis. Óbvio. E coisas, no caso, embaixo dos biquínis. Mas, cenas que muitos considerariam nada demais e tal. Ironicamente, ele não liga muito pra aqueles clipes, né? Aqueles clipes de música. Mulheres semi-nua no clipe e tal. Sambando com a bunda na sua cara. Aí não tem problema não. Aí é arte. Mas, uma garota desenhada de biquíni. Nem um biquíni. Não é acessão nem nada. No caso, desenhado. É arte, né? Não. Isso não é arte. Eu não entendo o YouTube. Não mesmo. Mas, só reforçando aí. Não, ele não liga pra isso. Esse vídeo não vai ser demonetizado por causa desse bagulho aí, não. Meu Deus, eu fiz um desabafo naquele vídeo. Não foi bastante jogar pra fora nele. Eu continuo jogando em outros vídeos. Sim, é um negócio que eu fico remoendo em vários. É difícil. E, bom. Alguns podem estar se perguntando aí por que eu não comentei da trilha sonora. É porque eu particularmente não gostei muito do uso dela. No caso, na luta do Zack contra o Levi, essa trilha que usaram aí eu particularmente. Não achei lá muito empolgante. Esse diretor aí tem um gosto estranho, na minha opinião, pra trilha sonora. Eu gostava bem mais do gosto dos diretores anteriores. Não que tenha tudo ficado ruim. A parte do Levi contra os membros do esquadrão dele. Essa parte aí, a trilha, eu achei que combinou muito bem. Mas, bom. Levi crava um daqueles explosivos no Zack. Pra tentar imobilizar ele. E aí, no episódio seguinte, a gente finalmente descobre a história dele. Desde o começo, que ele nasceu. O que é um twist. No caso, em comparação à terceira temporada, onde a gente viu que foi ele lá que traiu os próprios pais. Entregou os próprios pais. No caso, que é o pai. No caso do Eren. Ele entregou eles pro povo de Marley. E a gente só tinha perspectiva do pai do Eren. Naquela época. Agora a gente tem a perspectiva dele. E realmente, os pais dele foram péssimos pais. No caso, viam ele como um objeto. Que precisasse cumprir uma missão pra eles. Como um robô. No caso, que eles estavam programando. Não pareciam ter realmente amor por ele. E exatamente por isso, esse cara aí tocou tanto ele. Porque esse cara foi muito mais pai pra ele. Do que o pai de verdade dele. Então, isso é o mais interessante desse flashback. E a gente vê o motivo do porquê. Ele traiu os pais dele. Foi pra sobreviver. Porque se ele não tivesse feito isso. No caso, eles teriam sido descobertos de qualquer forma. E aí, ele também seria morto. Ele, no caso, se salvou. Sozinho lá. Porque era a única forma que ele viu. Inclusive, ele traz informações relevantes aí. Esse flashback. Não só um twist. Como também traz novas informações pra gente. Mostra também que quando ele encontrou o Eren lá. Eles discutiram o plano dele. Ele quer esterilizar todo mundo. Dos eudianos lá. Pra eles não poderem mais se reproduzir. Então, é um plano bem estranho, pra ser honesto. Então, você vai acabar com a raça dos eudianos? Porque aí você vai fazer. Você não pode mais se reproduzir. Vai todo mundo ficar velho lá e vai morrer. Essa é a solução? Você vai acabar com o povo? Isso é só uma forma de matar o povo que não é tão cruel. Porque você não vai matar quem já existe. Só vai matar a possibilidade de existir mais. Ah, mas quem nascer vai sofrer. Não. Você tem que resolver a situação. O conflito lá entre Marley e os eudianos. Tem que ser resolvido. Mas a solução dele é bem bizarra, ao meu ver. Eu nunca gostei dessa solução dele, não. Nunca fez sentido pra mim. Ele quer eliminar o povo dele. Foi por uma forma um pouco mais leve. Mas, bom. Outra coisa interessante desse episódio. Foi o fechamento dele. Aquele ganchinho do mal ali. Que você fica desesperado. Pra saber o que vai acontecer a seguir. No caso, o Zack ficou doidão lá. E explodiu a bomba que tava no corpo dele. Pra evitar que o Levi levasse ele. No caso, pra alguém comer e absorver os poderes dele. E, bom. O Levi também voa ali no meio da explosão. Ele não conseguiu fugir. Então, você fica desesperado, com certeza. Porque o Levi... No caso, é um personagem que tanta gente adora. No mangá foi a mesma coisa. Todo mundo desesperado. Meu Deus, o Levi! Então... Muitos podem apostar. Pô, ele não vai morrer dessa forma tão sem graça. No caso, se ele morrer, vai ser de uma forma épica e tal. O autor não vai fazer um negócio desse. Matar ele. Dessa forma tosca pra caramba aí. Ao mesmo tempo, na época. Tinha a vertente de quem acreditava. De que o autor podia fazer isso exatamente pela surpresa. Porque ninguém esperava. Seria, de fato, uma morte antiquimática. Mas, desse autor aí, ninguém duvidava de nada. Então, ficou muita gente completamente louca. Depois dessa parte aí. E eu creio que seja a mesma coisa no anime. Quem não foi pro mangá ainda. Eu não recebi um spoiler. Deve estar desesperado. Pra saber o que acontece a seguir. Então, ótimo fechamento de episódio esse aí. E, bom, agora é aguardar aí. Muita gente, eu creio, continua bastante curiosa. Como eles vão encerrar essa temporada. E o que vão anunciar. No final aí do encerramento desses 16 episódios. Como eu falei. Eu acho que vão encerrar aí com um flashback bem interessante. Que finalmente explica um dos maiores mistérios da história. E aí, depois, o resto ainda que vai ter do mangá pra adaptarem. Eles devem anunciar. Eles vão fazer uma parte 2. Um filme. Trilogia de filmes. O que for aí. Mas eu creio que deve anunciar alguma coisa aí. No final do episódio 16. E, bom, gente. É isso. Fiquem por aqui. Se gostaram do vídeo, dêem like. Compartilhem. Se inscrevam no canal. Se inscreveu ainda. Apoie o canal. Quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.